Bom gente, nós estamos aí fazendo uma série de entrevistas com os secretários que assumiram neste ano a administração municipal aqui de Três Lagoas, também com alguns vereadores, a gente está dando oportunidade para que a população possa conhecer um pouquinho mais os nossos representantes e hoje a gente vai conversar ao vivo com o Antônio Realino, que é ex-vereador, mas que neste ano assumiu o cargo de secretário de Esportes e a gente quer saber então um pouquinho sobre as ações aí à frente da Secretaria de Esportes, o que tem de projeto previsto para este ano. Primeiramente a gente quer cumprimentar ao Antônio Realino, novo secretário de Esportes, e já perguntar, Realino, como que é ser secretário de Esportes em Três Lagoas, deixar o Legislativo e ir para o Executivo comandar esta área? Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos os colaboradores do Grupo RCM, o meu carioso bom dia também a toda a nossa população trilagoense. Então, Ana, nós estamos aí, eu recebi esse convite do nosso prefeito Anjo Guerreiro para ocupar essa pasta, uma pasta da administração tão importante, que é a Secretaria da Sejuvel, a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. A gente que já tem uma vasta experiência como legislador, eu tive o orgulho, o prazer de concluir, no final do ano passado, quatro mandatos como vereador, também já fui secretário de Infraestrutura em gestões anteriores, já fui secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, e agora, sem dúvida, é mais um desafio na nossa vida, onde eu, com muita honra, aceitei esse convite do prefeito Anjo Guerreiro para ajudar, acima de tudo, contribuir com a sua administração, fazendo, sem dúvida nenhuma, o melhor para a nossa cidade e, consequentemente, para a nossa população. E o Realino, está preparado para este cargo? Tem alguma coisa a ver com o Realino? É do perfil do Realino, a Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer? É, Ana, eu sou um apaixonado pelo esporte desde menino, né? A gente, eu tive o orgulho, na minha infância, com oito anos de idade, eu já jogava futebol ali na equipe, no time do Dori, e quem é da minha época sabe muito bem do que eu estou falando, né? Muitos atletas passaram ali pelo, era o time dos padres, né? Que chamava ali do nosso amigo Dori, e é onde, sem dúvida nenhuma, dali a gente deu sequência. Até hoje, eu jogo futebol, a gente tem muitos amigos, né? Envolvidos no futebol, entrelagos, e o esporte como um todo. E eu, agora, por conta dessa pandemia, até a gente está tudo paralisado, as atividades coletivas, né? Esporte, esporte coletivo. Mas, três vezes por semana, religiosamente, a gente joga futebol, então, a gente tem um envolvimento direto com o esporte no nosso município. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente quer fazer é isso, é fomentar ainda mais o esporte. Esse é o pedido, esse é o compromisso que eu assumi com o prefeito Anjo Guerreiro, quando aceitei esse convite. E, sem dúvida nenhuma, nós temos vários projetos, além dos que já estavam em ação, embora, por conta da pandemia, né? Mais de dez meses aí está paralisada a maioria das atividades de esporte no nosso município, por conta de um próprio decreto do comitê. Mas, nós já temos aqui tudo o calendário, né? Que anual, né? Nós temos aí as competições, está tudo organizado para, assim que a gente tiver um sinal verde, que a gente possa, né, realmente implantar esses projetos, os calendários, envolvendo todas as modalidades esportivas no nosso município. Com certeza, a população pode confiar que nós vamos, realmente, fazer um trabalho com seriedade, com comprometimento, lógico, respeitando o orçamento que temos para trabalhar, que o prefeito deu essa condição para que a gente pudesse gerir essa pasta e o orçamento. E, com certeza, nós vamos fazer o que for melhor para todo esporte do nosso município. E isso, quando eu digo esporte, envolve todas as modalidades. A gente tem um número muito grande de projetos, e, com certeza, a intenção é a gente melhorar ainda mais esses projetos. Só para você ter uma ideia, de campeonatos aqui, municipal, nós temos aproximadamente 14 campeonatos, que assim que der o start, através do comitê aí de enfrentamento ao coronavírus, a gente vai poder estar iniciando, né? Já está ajustado para que a gente possa dar seguimento a esses campeonatos e resgatando também aí essa parceria com as comunidades do bairro. É isso que o prefeito Anjo Guerreiro quer, que é envolver a comunidade de forma direta. Eu já visitei todos os campos, nós temos aproximadamente 17 campos de futebol no nosso município. Desses 17, 7 têm uma estrutura adequada, que é alambrado, gramado, enfim. Nós vamos fazer de tudo para que a gente possa fomentar o esporte em alto nível e fazer realmente aquilo que a população e aquilo que o prefeito Anjo Guerreiro espera. Realmente é um esporte de alto nível. A gente poder revelar, como sempre aconteceu entre as lagoas, atletas, que possa ter destaque não só a nível estadual, mas também a nível nacional. Secretário, estão me perguntando aqui, o Toninho, né? Estão me perguntando se tem projeto para a reforma do estádio Madrugadão e também do estádio da Adem. Olha, Ana, respondendo aí o nosso amigo Toninho, realmente o estádio Madrugadão, até por conta dessa pandemia, né? Mais de 10 meses lá, precisa realmente, eu já estou, fiz alguns encaminhamentos, algumas tratativas, precisa de uma pequena reforma ali para que a gente possa, pelo menos, dar condições para que o estádio tenha condições de uso. Ficou parado o campo ali, acabou o gramado danificando e a gente está mexendo com a parte elétrica, tem uma parte hidráulica também, mas com certeza nós vamos deixar ele dentro do possível, respeitando esse calendário, mas acredito que é possível a gente conseguir, pelo menos, deixar o estádio em condições de uso. O projeto lá é um projeto amplo, né? Que envolve muito recurso para até, inclusive, agilizar aquela arquibancada que o ex-governador André Putinelli, na época, construiu, que o time profissional da cidade ia jogar com o Corinthians aí, fizeram meio que a toque de caixa, mas precisa de uma reforma ampla ali. Mas nós vamos, pelo menos, fazer o básico para que possa dar condições para disputar os campeonatos armador, o campeonato sub-15, sub-17, sub-20. Nós temos também o campeonato de sênior, de veterano, que possa ser também disputado ali. Mas, pelo menos, o básico nós estamos providenciando para acontecer. Isso precisa também de um laudo, né? Ali já acionamos a polícia militar, que é o laudo de segurança que tem que ser feito, a vigilância sanitária, o corpo de bombeiros e o CREA, né? Que nós precisamos ter esse laudo de vistoria para dizer que está tudo ok, para que a gente possa, realmente, estar preparado para receber esses campeonatos e até o time aí que está em vias, de fato, de disputar a Série B e, consequentemente, se tiver êxito, depois a Série A aqui do nosso representante, do nosso município. E tem previsão, secretário, para o time começar a ter um time profissional novamente em Três Lagos? Vocês já chegaram a conversar sobre isso? Olha, Ana, eu recebi a visita aqui do vice-presidente da Federação do Estado do Mato Grosso do Sul, a Federação de Futebol, onde eles protocolaram aqui um ofício pedindo, aí, inclusive, a sedência do estádio e algumas outras questões a mais. A gente levou o conhecimento do prefeito já também, nessa situação, mas o mês que vem, agora, em fevereiro, me parece que dia 14, inicia esse campeonato. São quatro jogos que a equipe Três Lagos e o Esporte Clube vai disputar e, evidentemente, que se ela obter êxito de ser campeão ou vice-campeão, eles vão ter um acesso direto à Série A, que já de imediato começa também o campeonato da Série A. Então, eu me coloquei à disposição, como secretário da pasta da Sejuvel, para essa parceria, naquilo que for possível e dentro da legalidade, evidentemente, a gente poder fazer essa parceria, que também, sem dúvida nenhuma, é um orgulho para o nosso município. Mas isso está no plano, aqui, desse protocolo que eles fizeram, da intenção dessa parceria. A gente vai analisar, também, juridicamente, essa questão, mas, de imediato, o que eles gostariam é a sedência do estádio. E, evidentemente, que coloquei para eles, vão buscar a parceria com a iniciativa privada, mas, sem dúvida nenhuma, é um orgulho, né, Três Lagos ter uma equipe de futebol profissional, mas eu já disse para eles, de imediato, que a nossa intenção, mesmo fazendo essa parceria, é que invista na categoria de base. Isso é fundamental, a gente precisa pegar essa meninada, que tem condições de ser, aí, futuros craques, principalmente na questão do futebol e outras modalidades. Então, precisa se investir na categoria de base, esses compromissos que eles fizeram, e a gente vai ver, dentro dessas tratativas, o que a Sejuvel puder fazer, contribui, evidentemente, que nós vamos. Mas, acima de tudo, a gente quer fazer um trabalho voltado com todas as modalidades, né, de esporte do nosso município. É, isso é importante, realmente, investir na categoria de base, na meninada, tem que ocupar o tempo, né, dessa garotada. Sobre o estádio da Adem, secretário, tem previsão? A gente sabe que o pessoal do atletismo utiliza ali, inclusive, né, o estádio da Adem, que não é um local apropriado para isso, e mesmo assim, a equipe de Três Lagos, comandada pelo professor Reinaldo Abrão Camargo, tem conquistado muitas medalhas, títulos para Três Lagos, representa muito bem o nosso município, mas, infelizmente, Três Lagos não tem um local adequado para o treino desses atletas. Tem previsão para isso, para se melhorar, para ajudar ainda mais essas equipes de atletismo de Três Lagos? Tem projeto ali para o estádio da Adem também? Olha, Ana, eu assumi, né, como eu disse, dia 4 de janeiro a secretaria, e a gente está fazendo alguns levantamentos, né, ainda não consegui visitar toda a estrutura da secretaria, todos os campos, a maioria sim, mas ainda falta o estado da Adem, precisa realmente de uma reforma, é um estádio ali que ele é bem centralizado, né, logisticamente falando, e tive a nossa vontade, e já passei isso para o prefeito, para a gente elaborar um projeto, dentro da possibilidade de se fazer uma pista ali de atletismo emborrachada, é preciso revitalizar a questão de arquibancada, vestiário, realmente está numa situação delicada a situação do Noroeste, está funcionando, mas de forma precária. Então, a gente vai ver dentro das possibilidades, né, o recurso que nós temos dentro da secretaria da Seja Juvel, não tem como se fazer isso, mas isso depende, né, do nosso capitão, que é o nosso prefeito, Antônio Guerreiro, de repente fazer um remanageamento de recursos dentro da própria pasta da infraestrutura, e ver a possibilidade de fazer ali essa reforma. Mas também, Ana, tem parcerias que a gente está buscando, como já tem um projeto, né, da Fundo Esporte, para o próprio ginásio de esporte aqui, a gente fazer uma reforma. Então, nós vamos buscar parceria com nossos deputados, senadores, e o prefeito, graças a Deus, ele tem dado essa condição para que a gente possa fazer esse trabalho. E o prefeito Antônio Guerreiro tem muito prestígio político, não só com o governo do Estado, como a nível federal. Então, nós vamos buscar, junto, né, a nossa bancada estadual, federal, apoio para que a gente possa também conseguir recursos para se investir no esporte do nosso município. É uma área importante que eu digo, Ana, por quê? Porque o esporte, além da gente conseguir mobilizar as pessoas, né, desde da criança até o adulto, várias modalidades, e a gente, sem dúvida nenhuma, vai praticar isso de forma saudável, onde a gente possa dar qualidade de vida à nossa população. Você vê que em todos os bairros que a gente passa, você vê a satisfação das pessoas, né, num período normal, fora esse de pandemia, onde as pessoas estão praticando o seu esporte, a sua caminhada. Então, a gente vê com bons olhos e, com certeza, nós vamos fazer um trabalho de muita seriedade, muito comprometimento, acima de tudo, respeitando a todos, como eu já estou fazendo, ouvindo os presidentes de clube, conversando com as pessoas ligadas ao esporte, para acatar, né, sugestões, a gente vê o que for melhor para que possamos desenvolver um trabalho realmente acontento. E, sem dúvida nenhuma, como eu disse, o nosso compromisso, o compromisso da gestão do prefeito Anjo Guerreiro, nós estamos trabalhando de forma redonda, né, todos os secretários têm dado apoio, né, para nós, nós temos apoio do doutor Cassiano, que é o presidente da Câmara, dos vereadores, não só os ligados ao esporte, mas todos os vereadores que pensam da mesma forma. Então, quem ganha com isso é a nossa população, e, com certeza, essa parceria entre legislativo e executivo, e a comunidade dos nossos bairros, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Temos excelentes técnicos, né, profissionais, professores aqui capacitados, para a gente desenvolver todos esses projetos. Tá joia, secretária. A gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias, né, a gente sabe que realmente o senhor gosta aí do esporte, né, em especial tem um carinho pelo futebol, afinal de contas é flamenguista, né, e tá feliz hoje com a vitória do Mengão sobre o Palmeiras, né. A gente quer agradecer, e o espaço aqui no RCN tá sempre aberto também para a gente falar um pouco mais sobre o esporte, porque a gente sabe da importância também do esporte, né, para a saúde das pessoas, enfim, para o lazer também. Muito obrigada e bom trabalho à frente da Sejuvel, viu? Obrigado. Eu que agradeço a você, a todos os colaboradores aí do RCN, e a nossa população pode ter certeza, né, essa oportunidade que o prefeito nos deu, confiando essa pasta tão importante, a gente vai realmente fazer a diferença, podem ter certeza.